Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal hoje eu vou explicar um pouquinho a respeito do vídeo que eu vou fazer hoje eu vou fazer um vídeo sobre esse implemento aqui esse pulverizador aqui, e esse vídeo vai sair justamente por pedido, por comentários que eu recebi no canal do vídeo que eu fiz lá no começo do canal, pouco mais de uns 3 meses atrás aí, quando eu comecei a fazer os vídeos aí, que eu fiz o vídeo aí a respeito da enxada química que eu fiz, para passar herbicida ali no mato do meio das plantações, e por acaso essa bomba apareceu, esse pulverizador aí apareceu aí na gravação que eu fiz, então eu já tenho tido aí algumas pessoas aí que mandou mensagem aí perguntando a respeito se vale a pena, se compensa essa ou aquela outra, como a gente sempre usou aquela manual né, e essa aqui é um pulverizador elétrico então eu fiz promessa aí a algumas pessoas aí que eu ia fazer um vídeo falando a respeito do pulverizador aí, então aí é por isso que hoje eu estou gravando esse vídeo aí né, para falar a respeito desse pulverizador aí então fique ligado aí, se inscreva no canal aí e se embora para o vídeo aí, vou falar um pouquinho desse maquinário aí então é isso aí pessoal, para aqueles que estão com dúvida, vou falar um pouquinho a respeito desse pulverizador elétrico aí pessoal, esse pulverizador aqui, ele vem com bobeamento elétrico como vocês podem ver aqui ó, está vendo, tem os botãozinhos aqui para funcionar ele esse botãozinho aqui ó, esse botãozinho aqui é como se fosse um acelerador né, você aumenta a rotação lá do motor elétrico e diminui e aqui liga e desliga, e aqui ó, lugarzinho aqui que você coloca o carregador né, para fazer o carregamento da bateria, o carregador no caso esse aqui ó, vou mostrar aqui esse aqui é o carregador dele que você conecta aqui ó coloca aqui, né, lá ó para fazer o carregamento e aqui você coloca na tomada 110 beleza? então explicando melhor a respeito dele aí esse pulverizador aqui, ele tem o elétrico para fazer o bombeamento e tem o manual só que pessoal, vocês podem até ver que está com uma gambiarra aqui vai falar assim, ah Mogo, o cara vai falar bem do pulverizador e já está com a sacola fazendo gambiarra é pela questão seguinte, vão falar o que é verdade e o que é mentira né, esse pulverizador a parte sistema elétrico dele é nota 10, é fantástico inclusive depois eu vou virar ele aqui vou mostrar ali embaixo ali, a bateria e o motorzinho ali que faz a pulverização ali, para vocês verem aqui está a parte manual dela pessoal essa parte aqui ó ela vai aqui ó ela vai entrar aqui dentro aqui, entendeu? então esse cilindro ficava dentro da bomba ali esse cilindro ficava dentro do pulverizador essa parte aqui dentro do pulverizador aí por que que eu tirei isso? pessoal, esse aqui primeiro, que um dia eu fui fazer o teste que essa parte dele aqui que é manual para mim, está fazendo a pulverização e é muito ruim pessoal isso aqui não compensa essa parte manual dela aqui, para mim não tem serviço em dia é ruim de pressão, é duro para você bombear e aí o que que acontecia? como eu uso ela para passar vamos dizer assim, fungicida, insedicida ali na folha da plantação e também uso ela para passar herbicida no mato então o que que acontecia? na hora de eu lavar ela ficava líquido como se fosse eu passar essa herbicida ficava líquido aqui dentro aí na hora de eu lavar esse herbicida para me passar um fungicida, um inseticida daria muito trabalho muita mão de obra para mim estar tirando isso aqui lavando para não deixar resíduo aqui dentro porque você aplica um herbicida se ficar líquido aqui dentro aqui de herbicida e se for passar aí um inseticida um fungicida na folha o que que acontece? você vai acabar matando a sua planta lá na roça por causa do líquido que vai ficar aqui dentro então já que para mim ele não serviu eu vi que ele não prestava eu peguei e preferi tirar ele aí coloquei essa sacolinha aqui para tampar para não vazar aqui e preferi deixar ele só no elétrico mas independente dessa parte dele aqui manual não me agradar no mais o elétrico pessoal é fantástico esse pulverizador aqui já praticamente tem 3 anos que eu tenho ele até tinha falado para um rapaz aí que tem 2 anos e pouco mas já tem 3 anos que eu tenho ele a única coisa que eu vou ter que fazer dele agora no momento é trocar a bateria dele porque a bateria dele já está meia ficando meia fraca então chega nessa necessidade de trocar aí tem as alcinhas aqui né pessoal aquelas alcinhas que você coloca nas costas aí tem esse encosto aqui ó esse encosto aqui é bom né esse meu aqui é porque ele está velhinho ressecou quebrou os ganchinhos que enganchavam que quebrou aí já aqui a roça aqui a gente costuma fazer as gambiarras aí para não perder ele eu peguei e amarré essa cordinha aí mas nada que vai afetar o desempenho o importante é o funcionamento da máquina aí e outra coisa que eu acho dele pessoal fantástico em comparação até mesmo outros pulverizador manual que tem aí inclusive da Jacto é essa parte aqui de cima aqui ó você está vendo aqui essa parte aqui ó essa parte aqui pessoal caso venha vazar algum líquido aqui na tampa aqui ela não deixa aqui ó está vendo aqui ó ela não deixa escorrer para suas costas aqui ó né a tendência do líquido é vir para cá ó está vendo aí ele cai bem aqui ó então para mim uma das grandes vantagens que eu vi nesse modelo aqui é essa borda aqui ó que protege você o o trabalhador ali na frente ali achei fantástico e eu não sei porque que as outras empresas que fabricam mesmo aquela da Jacto que é uma marca cara virada do trem eu não sei porque que elas não tiveram essa mesma ideia aqui ó de fazer esse protetor aqui na frente aqui ó o inseticida o produto que você estiver aplicando né não venha cair para cá né olha aqui tem na frente dele aqui ó tem até uma vagem aqui tem o marcador aqui da bateria né é que marca o carregamento aqui que ela fica é verde quando está bem carregado amarelo quando está descarregando e vermelho quando descarrega então tem essa luzinha aí e aqui é normal aqui como um pobreza do normal a mangueirinha aqui ó já também já fiz umas gambiarra aqui que o meu cano aqui furou né vou mostrar o trem aí do jeito que ele é mesmo então aí a gente fica assim não vamos passar uma borrachinha aí que aguenta mais uns dias até trocar aí a gente vai remendando aí tem o biquinho aqui ó esse protetor aqui pessoal ele vem com com dois bicos tá esse bico aqui é o bico tipo leque né e tem o outro bico tipo cone só que eu não trouxe o outro bico eu estou mostrando só com esse aqui mesmo então antes de eu virar ela aqui para mostrar ela por baixo ali o motorzinho vou ligar ela aqui deixa eu já deixar ligar ela aqui vocês vão dar para ver aí pessoal ó está meio ruim o reflexo eu queria pegar um lugar bom para mostrar olha lá aqui está só com água tá pessoal acho que estou mostrando aí ó mas é incrível a pressão dele é excelente é porque a luminosidade aí não está ajudando mesmo vou desligar agora vou virar ela aqui vou mostrar aqui embaixo aqui essa luminosidade vai nos ajudar aí ah pessoal esse aqui é o motorzinho elétrico dela é esse aqui é o motorzinho elétrico dela que faz o bombeamento aqui vem o líquido que vem lá de dentro dela e aqui tem outra mangueirinha aqui ó que é a mangueirinha que sai para essa aqui é a bateria né pessoal uma bateria aí de 12 volts essa bateria aqui pessoal eu estive até processando aqui na minha cidade que essa bateria estava saindo na faixa de 90 reais uma bateria dessa ela é um pouquinho mais pequena que uma bateria de moto né aí tem aqui ó onde vem lá pô do carregador esse fiozinho aqui ó meio desfocado aí aí ó que vem do carregador que vem aqui ó carregador aqui ó e esse outro aqui é do do acionamento dela né então essa parte de cima aqui mas é isso aí ó a bateria 12 volts e o motorzinho aí é bem bem simples mesmo esse motorzinho aí ó motorzinho e aqui vem a tampinha esqueci de mostrar aí ó essa aqui é a tampinha parafuso ela aqui embaixo para ficar tampadinho tá vendo mas é isso aí esse é o pulverizadorzinho aí ó esse aqui é da marca Cavachima aí excelente pulverizador aqui sim pessoal né normal aqui ó você desrosquear a tampa aqui ó tirou a tampa ó ela tem duas peneiras tá pessoal ela tem essa essa modelo aqui ela tem essa peneira aqui ó essa primeira peneira principal né coloca ali no tampinha ela vem com esse com esse copinho medidor esse aqui eu comprei já vem nela né e lá dentro não sei se vai conseguir mostrar olha lá ó perto daquela aguinha ali assim ó ali vem outro filtro ali ali ele tem outro filtro aquele filtro ali é o filtro que vai direto para a bombinha dela lá e aquele quadradinho maior que você vê lá dentro lá ó ali é onde fica a bateria por baixo ali é o espaço que fica a bateria então ela tem aquele segundo filtro ali esse modelo aí com esses dois filtros aí pessoal eu achei fantástico né porque você não corre risco de ter entupimento nunca tive entupimento desse pulverizador aqui justamente porque tem aquele filtro que fica aqui na tampa né e aquele outro filtro que fica lá no fundo ó dois filtros que ela tem então essa ideia de ter dois filtros aí isso aí eu achei achei fantástico mesmo muito bom isso aí então pessoal esperei que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas aí né de quem já me perguntou que vai estar assistindo esse vídeo aí e de outra pessoa que vir assistir esse vídeo aí dentro do do canal aí né em relação ao pulverizador elétrico aí ó pelo menos nesse modelo que eu tenho aqui para mim não tem igual não troca esse aqui por um ou outro de marca conhecida aí manual mas de jeito e maneira para mim esse aqui esse pulverizador é top tirando esse probleminha que eu falei aqui ó da parte manual dele que para mim não tem serventia para mim não me agradou não presta para mim em relação aqui a questão do do elétrico aí não tenho que reclamar só lembrando pessoal que toda vez que você geralmente usar ele é bom você esvazio ele você passa uma água limpa né deixa sair uma ligue ele coloque ele em funcionamento né deixa sair uma água limpa ali passar pela bombinha passar pela mangueira ali para não ficar resíduo né pessoal que geralmente ficar resíduo e acabar comprometendo e estragando o equipamento né então isso é bom toda vez que usou é passar água limpa aí para guardar ele beleza mas no mais pelo menos nesse modelo aqui não sei de outros pulverizador elétrico que tem por aí mas se você encontrar um nesse estilo aqui ó independente dele ser manual e elétrico pode comprar que é fantástico a não ser que você dê aí uma infeliz sorte aí muitas vezes a gente dá uma infeliz sorte aí né que você vai comprar aí os equipamentos aí principalmente quando fala assim chinês né pessoal eu já fico assim meio cismado né mas esse aqui é um equipamento chinês pessoal né e já tem três anos na minha mão aí de funcionamento nunca deu defeito agora que eu vou ter que trocar vai ser só a bateria dele mesmo mas a bombinha de pulverização ali tá igual quando eu comprei né mas eu sempre sempre que eu uso eu lavo para guardar não deixo com resíduo de nenhum produto químico aqui dentro né para não poder estragar não dá sorte para o azar né mas então é isso aí né se alguém que viu esse vídeo aí tiver dúvida pelo menos a respeito desse modelo aqui eu recomendo pode comprar que você não vai se arrepender nunca mais você vai querer aquela de ficar ali ó bombando que dá que dor no braço aqui quando chega de tarde você está todo arrebentado beleza então espero que tenha gostado do vídeo aos amigos aí que me perguntaram aí que eu fiz a promessa aí que ia mostrar pulverizador né então está ele aí tentei mostrar da melhor forma que eu consegui aqui às vezes a gente que passa meio corrido para estar gravando os vídeos aí mas a gente tira um tempinho aí para estar fazendo o melhor possível aí para estar mostrando para vocês aí no mais muito obrigado até a próxima até o próximo vídeo se inscreva comentem compartilha para fortalecer o nosso agro aí abraço fiquem com Deus